Se comunique aqui o que há? Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo o que há aqui nesse local? Vou deixar apagado aqui. É obscuro, né? Opa, 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 cara, dessa vez eu vi, cara, eu vi, Isa, eu vi algo passando atrás de você, eu não sei se você reparou nisso. Cara, passou algo aqui atrás de você, cara, foi impressionante o que eu vi passar aqui. Escuta, 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 escuta. Cara, dá uma olhada nisso. Meu nome é Ulisses Deadline. Sou criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes. E antes fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito. A isso e a isso hoje sou o que sou. Andei nas trevas, ouvi demônios. Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro. O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo. Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos. Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver. E o calafrio da morte cheirando a escuridão. Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão. E aqueles em luzes andando na escuridão, chegaram a mim. E ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar. Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos, foi o próprio mal de teus reflexos. E ao olhar aos meus olhos, E ao olhar aos meus olhos, E ao olhar aos meus olhos, Abertura Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, mais uma vez aqui, eu fico muito feliz por estar aqui com a Isa. Beleza, Isa? Beleza, tudo bom? É nóis. Manda um oi aí pra todo mundo aí, Isa. Olá pessoal, tudo bem? É isso aí pessoal, a gente tá um pouco distante aqui da câmera, mas eu acredito que deve estar pegando sim o áudio bem legal pra vocês aí, ok? O que acontece é o seguinte pessoal, a Isa contou pra mim umas coisas e nós resolvemos estar passando uma noite aqui num local, certo? Pra me aprimorar mais sobre as coisas que existem aqui, pra poder estar ajudando a Isa no que ela tá passando na vida dela, certo? Porque a última vez que nós viemos aqui, não foi Isa? Foi. A última vez foi pancada aqui, tem algumas coisas que ela não se lembra do que aconteceu, certo pessoal? Então é o seguinte, chegamos aqui, certo? Me ajudou, tá montando a barraca aqui, armamos aqui a fogueira, certo? Então aí, já passamos um tempo aqui, certo pessoal? E coloquei a câmera aí pra gravar aí, pra que vocês possam fazer parte também dessa filmagem aqui do local, certo? Onde eu espero, porque também é o objetivo, de tentar entrar em comunicação com algo aqui nesse lugar, certo? Pra quem conhece aqui, antigo no canal, aqui é a árvore das lamentações, aonde há muito tempo atrás, ok pessoal, infelizmente um tratorista acabou tombando ali, o trator num desnível que tem ali, que é bem íngreme ali o local, certo? Aonde acabou tombando e o trator macetou ele ali no local, certo? Onde aqui é, o lugar passou a ser assombrado, certo? Também tem ligações com algumas outras coisas, eu acredito que isso acaba afetando um pouco na vida da Isabela, certo? Mas estou sempre junto, nós já passamos várias coisas, eu já consegui fazer uma libertação, então o que acontece? Não está acontecendo coisas na casa dela, certo? Como havia antigamente, pessoal. Mas o que ela me passou desde a outra vez e que isso vem mantendo, são os pesadelos, os sonhos ruins, que isso vem a incomodá-la, certo? E eu espero que não volte até antes, pra quem lembra aí daquele vídeo que eu fiz, eu levei ela até um local, coloquei um espelho, lembra Isa? Foi colocado um espelho ali, certo? Ela foi arrastada na frente do espelho, mas houve a libertação, pessoal, aonde o espelho estourou inteirinho, espero que vocês lembram desse local aí, certo? Onde foi feito isso aí. Onde foi feito isso aí? E aí E aí E aí Amém. 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 Cara, o aparelho bombando no vermelho, a Isabela pode deitar aqui agora, certo? Deita com calma, com cuidado, deita devagar, isso, ah, isso, você fecha seus olhos, tá? Eu vou estar posicionando a câmera ali, no meu tripé, certo? Fica aí, Isabela. Eu vou estar posicionando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra lanterna que tá aqui comigo. Certo? É isso. Espero que essa lanterna não caia, ok? Ela tá balança, que legal. Deixa eu subir um pouco mais, é isso. Senão ela cai, aí, legal. Legal. Cara, e olha o aparelho, pessoal, é impressionante. Eu vou estar pegando aqui. É isso. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? De lado dá pra ver. Cara, é impressionante a energia aqui no local, certo? Aonde vai estar interagindo através desse espelho, certo? Eu peço que você agora relaxe, tá, Isabela? Tá? Você vai relaxar. Se você sentir um desconforto, ou algo do tipo, você se concentra, tá? Você se concentra em coisas boas para que isso não venha te afetar, ok? Então pode entrar em relaxamento agora nesse momento, tá? Ah, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra cá, Isabela Daqui, só que Vai lá na cerca, leva isso aqui pra mim Pode ir lá na cerca, fica lá, espera lá Certo? Espera aí Cara, e olha isso, pessoal Impressionante Impressionante, tá? Então, mas o que acontece? Existe algo que ainda Está atormentando ela Não com aquele mesmo nível Mas existe algo ali Certo? Então eu pretendo chegar a fundo nisso Pra poder ela estar ajudando Pra que isso ela seja livre Totalmente, beleza? Então é isso, pessoal, a gente vai estar batendo um papo aqui Passando um tempo aqui no local Pra quem está chegando no canal Não esqueça aí de deixar o joinha Compartilhe Porque os vídeos do Memória São pancada, com certeza Vai ter bastante vídeo pra vocês Mas é, Isa, como é que você está? Está trabalhando agora? Estou, estou trabalhando agora Já fez aí, já deu certo E é isso, né? Vamos ver se a gente vai conseguir Captar alguma coisa Certo Ver se a gente resolve Nessa situação Porque é difícil, pessoal É difícil e pesadelo constante, né? E é uma coisa que atormenta, né? Ô Isa, deixa eu só te perguntar uma coisa Que eu fiquei curioso Você me desculpa Mas eu sei que você vai responder Com maior facilidade sobre isso Mas só seja sincera Até pro pessoal entender Que eu acredito que naquele tempo Muitas pessoas ficaram um pouco curiosas Eu lembro que eu filmei lá Quando eu fiz uma filmagem Na tua casa Eu lembro que eu filmei um livro Esse livro, ele é um pouco Um pouco obscuro ali, não é? Cara... Você lembra da capa dele ali? Você ainda tem esse livro? Tenho Tem? Se eu não me engano É A Hora do Pesadelo A Hora do Pesadelo? Alguma coisa assim Você já leu esse livro por completo? Cara, já comecei a ler Páginas? Não terminei, não 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 terminou? Não Mas me explica uma coisa Nesse momento Tem alguma coisa que você passa na sua casa Que é um pouco parecido com a história Desse livro? Ou não? Cara Assim, né Na história tem Tipo assim, né Fantasma Tem bastante coisa sobrenatural que acontece E algumas das coisas acontecem Igual na história sim Mas tem outras coisas que já não faz muita parte Mas tem coisas que acontecem sim E o que que Quando você adquiriu esse livro Ele te chamou a atenção em alguma coisa? O que que te atraiu nele? Cara Eu Acho que foi o medo mesmo Porque eu tinha bastante pesadelo E o livro é A Hora do Pesadelo Se não me engano Então você teve medo Ao mesmo tempo Uma atração de querer ler aquele livro? Entendi Bom Eu tô perguntando essas coisas pra ela, tá pessoal? Eu não tinha nem comentado O que que eu ia perguntar isso Não é verdade? A Isa não tava sabendo disso Né Então Eu só tive essa curiosidade De tá perguntando Mas vocês tão sabendo sim também Da Da história, né Do local E Bom É isso que a gente vai estar passando aqui Certo? Eu espero estar me aprofundando mais Cada vez mais E poder Dar paz Né? Pra todas essas coisas Porque eu sei que a Isa Fico muito feliz por isso aí Eu fico muito feliz por isso aí Certo? Certo? Vocês não tem noção pessoal Vocês vão ficar arrepiados Por quê? Porque aqui nesse local Onde é a árvore das lamentações Onde é a árvore das lamentações Que fica um pouco mais pra lá Ali onde tem a árvore das lamentações É A última vez que nós gravamos aqui Teve um fato que aconteceu aqui Pessoal Do balanço aí Que foi muito Foi cara Foi assustador Então eu vou estar mostrando pra vocês agora aqui Vou estar pegando a câmera aqui Eu vou mostrar pra eles Só um pouquinho Já volto posicionar ela lá no lugar Mostrando aqui pra vocês Tá pessoal? Deixa eu acender aqui Eu fiz um improviso aqui Certo? Pra estar deixando aqui a lanterna Lá na Isa O acampamento nosso ali Tá feito aqui Ok? E eu vou estar mostrando pra vocês Olha isso aqui Pessoal Deixa eu ver como é que está ficando aqui na câmera Se não está ficando tão escuro Eu vou me aproximar aqui Certo? Olha isso Pra vocês terem uma ideia Você é louco Bom pessoal Vou deixar a câmera posicionada aqui Oi 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 Pessoal Calma aí Calma aí Calma aí que eu vou olhar aqui Ok? É o seguinte pessoal Ela disse que viu algo ali Certo? Ela estava vindo pra cá Foi bem no momento que ela viu algo pra lá Certo? Deixa eu apagar essa lanterna de testa aqui Senão vocês não me veem aqui Se eu acredito Então é o seguinte pessoal O que acontece? Você viu um vulto preto? Você viu um vulto preto? Atrás de você Ele passou Passou correndo Cara E olha Eu vou falar pra vocês pessoal Eu aqui próximo Aqui ó Eu percebi que isso aqui estava Eu tive um sentimento diferenciado Olha aqui pessoal Olha isso ó Eu tive um sentimento diferenciado aqui ó E a hora que eu virei pra cá Eu estava voltando pra posicionar aqui A Isa viu algo aqui atrás Ela viu um vulto preto Passando aqui atrás Tá fazendo o seguinte pessoal Eu vou estar entrando aqui agora Vou passar um tempo aqui com ela aqui Ok? Deixa eu acender aqui essa lanterna de testa E desligar essa outra Calma Isa Eu vou ficar com você aqui Ok? Esse colete aqui é horrível Está entrando aqui A Isa não está legal Tá pessoal? Não encontrou nada? Eu não vi nada Deixa eu deixar essa lanterna aqui Opa Apagou tudo Olha isso Deixa eu ver como é que está ficando aqui A gravação aqui Isa Eu preciso ter noção aqui A Isa Está aí Ok pessoal? Opa A lanterna apaga aqui hein Dá pra ver a fogueira lá Ok pessoal? Está bem escuro aqui Eu vou fazer o seguinte Espera aí Eu vou fazer o seguinte Espera aí Faz o seguinte Segura aqui pra mim essa câmera Eu vou Eu vou estar colocando essa lanterna Eu vou por essa lanterna ali fora Que assim a lanterna fica lá fora Entendeu? Eclareando lá pra gente Ok? Ok Ai meu Deus Eclareando lá pra gente assim eu consigo ver isso aqui ok pessoal tá essa mesma terra aqui ela tá com problema deixa eu mexer nisso aqui calma Isa eu não vi nada lá ok tem certeza eu não vi nada lá certo tô arrumando aqui tá pessoal a Isa tá aqui ó deixa eu tentar opa eu também escutei escutei de novo isso veio da mesma direção Pessoal nós escutamos um estralo aqui agora certo e ela mesmo disse que veio da mesma direção E aí Pessoal nós escutamos um estralo aqui agora certo e ela mesmo disse que veio da mesma direção E aí a Isa tá aqui ó deixa eu tentar opa o negócio eu também escutei de novo ele veio da mesma direção Pessoal nós escutamos um estralo aqui agora certo e ela mesmo disse que veio da mesma direção é o seguinte Isa para cá tem essa lanterna certo tem a lanterna ali ok e eu tô cuidando aqui da dessa entrada aqui E aí a fogueira tá clareando ali para gente certo E aí E aí o pessoal realmente caro você para ser sincero para vocês cara tá me arrepiando aqui também você escutou de novo você escutou de novo você escutei barulho de pegada agora de passa tipo na folha E aí Melissa Olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó olha que olha aqui olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Mercedes você sentiu algo aí você sentiu algo aí Bom pessoal, toda vez que a gente fica desse jeito Né Acaba Qualquer coisa que você vê Agora pegou Eu tenho quase certeza que agora pegou na câmera Calma Tô ficando com medo Não gosto de vir nesse lugar Me traz uma lembrança ruim, uma sensação estranha Eu fui ali fora, ok pessoal E eu não vi nada Mas a Isa viu um vulto preto passando atrás de mim Existe algo aqui próximo a gente? Parece que eu tenho de novo Tá estralando Olha lá E se eu tô com medo Rapaz, eu vou ser sincero pra vocês pessoal Não é aqui da fogueira Aparenta ser como se fosse estrala da fogueira Mas não é Porque tá sendo bem mais lá pra baixo Olha aí pessoal Eu deixei ali a lanterna acesa Certo É como eu tô te falando isso Eu não tô vendo nada Deixa eu clicar aqui na câmera Pra ver se ela tá pegando legal aqui Certo Cara, não tem como ser a madeira Tá quase acabando Sim, não ia estar estralando E outra Isso aqui não é bambu Vai estralar desse jeito Existe algo aqui próximo da gente Que se comunique nesse momento É isso aí É isso aí O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Cara, dá uma olhada nisso pessoal Calma Isa Calma, calma Espera aqui na barraca Espera aqui Olha isso Olha isso pessoal Cara Ela viu um vulto aqui pessoal E eu tava olhando pro lado de lá Cara, dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Cara, você é louco Olha isso Olha isso Pessoal, meu braço Olha que arrepiado Olha que enrugado Olha que enrugado Olha aí Olha que enrugado Cara, e essa lanterna aqui Não é muito forte Aqui pra essa parte aqui, ok? Não, eu vou A gente tá tendo uma comunicação sim Aqui no local Ai caramba E olha aqui Soltou Cara, isso tá acontecendo direto Cara E olha o jeito que é aqui Como escapa Você é louco? Tô com medo Tive duas vezes o vulto Pessoal, eu olhei ali fora Cara Não vi nada A Isa viu um vulto balançando Cara E vocês viram o balanço ali Balançando, cara Sem dúvida É de arrepiar, cara É de arrepiar mesmo Essa lanterna minha aqui Ela tá com problema Certo Teve uma das minhas últimas filmagens Não consegui gravar com essa lanterna Isa, calma Escuta 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 Se comunique aqui O que há Meu nome É Ulysses Deadline Entre em comunicação comigo O que há aqui nesse local? Deixa apagado aqui É obscuro, né? Opa Opa, 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 opa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto